Eu te agradeço, Deus, você nega de mim, meu Deus, 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 meu Agora, a força, tem o coro na vez E o levanta, a espinha, a sua boca, a camisa Eu te perdoe, eu te agradeço, Deus, 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 Deus Não me deixou em comer, eu me venho, sabe, há E uma bela, mas quem não me deixou, você não te esqueceu Você não te esqueceu, você não te esqueceu Você mudou, a minha história me fez com você Eu podia imaginar, você acreditou, isso é tudo Ao vivo, a força, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força, tem o coro na vez E o levanta, a espinha, a sua boca, a obra de Deus Eu te agradeço, Deus, 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 Deus Eu te agradeço, Deus, 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 Deus Eu te agradeço, Deus, 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 A imagem é que como aquela E não resiste Você não desiste Você não desiste Você mudou A minha história Que fez sentir E se imaginar Você acredita Isso é tudo Pobre do prazer Não sou do mundo A honra A glória A força Que o louvor A Deus Que o levanta As minhas Onde é pra dizer Que te pertenço Teu alma A glória A força Que o louvor A Deus Que o levanta As minhas Onde é pra dizer Que te pertenço De que te pertenço 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 Ainda A Deus Evangelista Fico O que é isso?